Olá, meus amores! Nesse vídeo eu vou ensinar vocês a fazer essa delícia de sobremesa que vocês viram no início do vídeo. Muito fácil, deliciosa e rápido, que é o que a gente precisa, né? Tudo rápido. Para começar, eu coloquei aqui dois cremes de leite e agora eu vou colocar um suco tangue de morango. Se vocês quiserem, podem mudar o sabor também, mas o de morango fica mais gostoso. Então, depois de colocar o suco, eu vou mexer. Coloquem aí nos comentários a cidade que vocês estão me assistindo. Eu sou aqui da cidade de Franca, São Paulo. E se vocês estão gostando do vídeo, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. O like de vocês ajuda muito, muito o nosso canal. Então, eu já misturei, ficou nesse ponto, ó, bem cremosa. E agora eu vou colocar uma caixinha de leite condensado de 395 gramas. É aquela caixinha grande, tá bom? Pode colocar ela toda aí e mexer bem. Então, agora eu já coloquei a caixinha de leite condensado. Agora vamos mexer novamente. O bom dessa receitinha aqui, essa sobremesa, que dá para muitas pessoas, tá? Ela rende bastante. E o melhor é que é bem fácil. Mexe, gelou e tá pronto para dar aí para a família de sobremesa. Vamos mexer bem aqui agora. E agora eu vou estar colocando aqui, tá? Nessa Marinex menor. Vou colocar toda a receita. E para finalizar, eu vou colocar o chocolate granulado por cima. Esse aqui é o pequeno, tá? De 40 gramas. E eu paguei R$2,45. Prontinho, eu já terminei. Agora eu vou levar para a geladeira. Vou deixar por duas horas. E quando estiver pronto, eu volto para mostrar para vocês como que ficou. Então, meus amores, já se passaram duas horas ali na geladeira que eu deixei. Agora eu vou mostrar para vocês como que ficou essa sobremesa deliciosa. Não esqueça de deixar o like aí no vídeo, tá? E se inscrever no canal. Olha que delícia que ficou. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, não se esqueça de deixar o like. Beijos e até a próxima.